Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e tenho que dar um recado para vocês que a gente vai ficar por um periodozinho aí sem ter as lives ou sem ter aí os vídeos gravados inéditos para o canal, porém vocês vão ficar com alguns cortes relembrando alguns relatos que foram contados ao longo de todos esses anos, ok? A gente vai tirar um tempinho para descansar, mais ou menos entre os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro, mas vocês vão ter esse conteúdo do canal de cortes, então para quem não conhece, já bora conhecer aí o canal de cortes do Histórias Assombradas. A gente faz os ao vivos, né? E todo ao vivo tem ali vários relatos dentro, mas no meio de beijos, de super chats, de conversa, no canal de cortes esses relatos são separadinhos, tá? E fica mais fácil para você ver e até relembrar relatos que você nem lembrava mais ou ver alguns que você não viu, tá? Então iremos trazer aí alguns desses relatos ao longo desse final de ano para vocês, quase como uma retrospectiva dos relatos de todos esses anos atrás. Espero que gostem desse formato e vão lá conhecer e se inscrever no canal de cortes também, ok? Ó, beijos para vocês e fiquem aí com os relatos dos cortes. O que é este? Ganância além da vida. Vamos ver do que se trata, deixa eu ver. Tá, ganância além da vida. Aí tá aqui uma frase, entre aspas, né? Dinheiro dá poder ao homem, protege e enobrece. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, tenho 32 anos e segue o relato contado pela minha mãe, Fulana, que tem 70 anos e morou no interior da Bahia por boa parte da sua vida. Tentei deixar o mais fiel possível ao relato da minha mãe. Todos os nomes estão trocados. Segundo a minha mãe, esse fato aconteceu há pouco tempo em uma cidade do interior da Bahia. E até hoje ainda comentam na região a história dos dois irmãos da família Mareses. Os nomes estão trocados, o sobrenome também tá trocado, tá? Ela só deu um nome fictício aqui. A história dos dois irmãos da família Mareses. Nascidos em uma família de posses, como se dizia antigamente com as pessoas mais ricas da cidade, os irmãos José e Juliano tinham personalidades muito diferentes. José tinha um temperamento calmo, era muito educado com todos e satisfeito com a vida que levava. Não gostava de se envolver em brigas, talvez por isso engolia calado muita coisa que seu irmão aprontava com ele. Enquanto o outro, Juliano, era mais altivo, tinha uma certa arrogância e uma ganância que não passava despercebida. Logo que seu pai morreu, Juliano assumiu os negócios da família. Ele dizia que sua mãe, a senhora Elidia Mareses, não tinha experiência e nem condições emocionais devido à perda do marido para tomar a frente dos negócios e que José era desatento e não sabia lidar com essas questões que exigiam muito entendimento do assunto. Juliano alegou que ele sim era capaz, pois era o filho mais velho, já tinha seus quase 30 anos, passou anos estudando na capital e por isso tinha competência suficiente e o dever de assumir a responsabilidade de cuidar do patrimônio da família e de sua mãe, que tornou-se uma mulher triste e amargurada desde que ficou viúva. Com aproximadamente 25 anos, José casou-se com Milena, uma moça bonita e graciosa, de família humilde, que morava em um sítio daquela região, mas que era muito honesta e trabalhadora. Viviam do que cultivavam e produziam, verduras, leite, queijo, doces e vendiam na feira nos finais de semana. Como acontece com a maioria das famílias ricas, a senhora Elídia e Juliano foram completamente contra o casamento de José com Milena. Juliano, que gostava de criticar tudo o que José fazia ou conquistava na vida, falava que se ele se juntasse com aquela gente, poderia esquecer que eles existiam. Mas mesmo assim, José se casou com a Milena, mesmo com a desaprovação total de sua família. Logo depois que se casaram, eles se mudaram para uma outra cidade, distante daquela em que moravam, devido aos conflitos entre José e sua família e também por ter conseguido uma oportunidade de trabalho na outra cidade. Eles ficaram muitos anos afastados. José tentou manter contato, enviando cartas para sua mãe, mas nunca tinha nenhuma resposta. Sua mãe não conseguia aceitar a ideia de um filho seu casar-se com uma moça pobre, sem instrução, que não tinha as qualificações que ela esperava que suas noras tivessem. Anos se passaram, até que José resolveu voltar à sua cidade de origem, com o intuito de pôr fim nos ressentimentos, ver seus familiares e assim também para que ele e sua esposa pudessem apresentar os dois filhos aos avós e aos tios. Chegando na cidade, José seguiu para a fazenda. E ao se aproximar da entrada da antiga fazenda, onde morou parte de sua vida, reconheceu Dona Maria, uma senhorinha que desde a juventude trabalhou para a família Mareses, fora sua babá e de seu irmão. Dona Maria sempre teve muito carinho com José. O tratava como um filho, pois sabia quanta coisa ele passava com as grosserias e armações do seu irmão e a extrema devoção e predileção que sua mãe tinha por Juliano. Dona Maria, satisfeita por demais em revê-lo, foi logo contando, em resumo, tudo que tinha se passado naqueles anos em que ele esteve distante. Sua mãe partiu já faz uns dois anos, que Deus a tenha. Desde então, Juliano tomou conta de tudo que herdou, afirmando que você foi embora e não voltava mais. Todas as propriedades, o gado e as outras criações, tudo agora pertence a ele, viu? E para falar a verdade, não gosta nem de ouvir falar o seu nome por aqui. Dona Maria também contou que Juliano havia sofrido um acidente há alguns anos quando saiu a cavalo para negociar umas cabeças de gado e a sela do seu cavalo se soltou ou arrebentou. Não se sabe ao certo o que aconteceu de errado. Com a queda, Juliano quebrou a costela e um braço e teve muitos machucados. Juliano chegou a culpar e a querer castigar um de seus empregados que era responsável por tratar e selar os cavalos. Porém, como não tinha provas efetivas de que foi um atentado contra a sua vida, ele não levou adiante, mas o mandou embora da fazenda. Lembrando, Ana, que castigar para Juliano era contratar os serviços de um jagunço para torturar e dar fim no indivíduo em questão, ok? Desde o acidente, sua saúde não era muito boa. Mesmo com o tratamento médico, ele reclamava, ele sempre reclamava de muitas dores. Juliano, diferente de José, casou-se com uma moça de bons modos, estudada e de família tradicional da Bahia, que também tinha posses. Era perceptível que aquele casamento não tinha muito ou nada a ver com amor, mas sim com conveniências. Na hora em que José chegou na fazenda, para sua surpresa, foi seu irmão quem abriu a porta. A conversa que eles tiveram não foi nem um pouco amigável. Juliano, com muito ódio, jogava na cara de José que ele sujou o nome da família, tinha ido embora para se juntar com uma pobre que possivelmente tinha planos de dar o golpe neles. Disse que ele os abandonou, não apareceu nem quando sua mãe faleceu, e que se tivesse voltado para reivindicar herança, que pudesse voltar para trás, pois dali ele não teria nada, não levaria nada, e que nem depois de morto, deixaria um traidor tomar tudo o que ele tinha conquistado. Juliano alegava que cuidou de tudo, inclusive de sua mãe, quando estava nos seus últimos dias de vida. José, ouvindo tudo calado ao lado de sua esposa e filhos, ficou perplexo. Nunca imaginava que Juliano poderia ser tão grosseiro, ganancioso e egoísta, a ponto de nem deixá-lo falar tudo o que ele gostaria para esclarecer e talvez terminar aquela discórdia. Ele estava triste também por saber que sua mãe tinha morrido e ninguém o avisou. Ele não recebeu nenhuma carta comunicando o falecimento de sua mãe, certamente a pedido de Juliano. José, Milena e seus dois filhos foram humilhados e escorraçados da fazenda. Voltaram para sua cidade magoados e arrependidos por terem ido naquele lugar. Anos se passaram até que José teve que retornar, mesmo contra a vontade de Milena, pois dessa vez recebeu uma carta em nome de um primo seu que morava próximo da antiga fazenda, dizendo para que ele viesse, pois Juliano, que há algum tempo estava muito doente, havia falecido. Desde que José chegou na casa com Milena e seus filhos, muito era contado para ele sobre o quanto seu irmão era ruim, tanto para os empregados quanto para sua própria esposa e filhos. Dizem, em seu velório compareceu apenas a esposa, os filhos e algumas beatas da igreja. Alice, viúva de Juliano, antes de ir embora para Salvador, deixou uma carta para José, dizendo que ele cuidasse da parte que lhe era de direito, pois ela nunca concordou com a ganância e a ruindade de seu marido. Alice ficou com outras propriedades e achou justo deixar para José a antiga fazenda, com o gado e outras criações, já que a mesma pertenceu por muitos anos à família Marezes. José passou a morar na fazenda com Milena e seus filhos, mas mal sabiam eles que não teriam paz naquele lugar. Os dias foram passando e as noites ali eram perturbadoras. Os filhos de José não dormiam direito, quase todas as noites acordavam chorando e até gritando de medo. Tinham pesadelos com o homem mau, que nos sonhos queria pegá-los. Portas fechavam sozinhas, sem nenhum sinal de vento. Milena queixava-se de dores no corpo. Às vezes apareciam manchas em seu corpo. José quase todas as noites também tinha pesadelos com seu irmão, que nos sonhos o atormentava, dizendo com muito ódio e rancor que José jamais ficaria com o que era dele. Tudo ali o pertencia e que quem deveria ter morrido era José e não ele. Os sonhos eram recorrentes e algum tempo depois eles começaram a adoecer. As crianças com uma febre inexplicável, que ia e voltava. Milena com as dores e as manchas pelo corpo e José que queixava-se de fortes dores de cabeça. Tanta dor que ele achava que ia enlouquecer. Eram doenças que os médicos não conseguiam explicar por exato o que realmente era. Riscos pela madeira dos móveis como se fossem arranhões de unhas. Passos e vultos pela casa. Objetos que caíam e quebravam do nada. Entre outras coisas estranhas que aconteciam ali. Até os empregados que tinham ficado na propriedade após a morte de Juliano relatavam, assustados, terem visto vultos. Parecia Juliano Mareses passando por debaixo do pé de Ipê. Uma árvore enorme que tinha próximo à entrada da fazenda. Relatavam também que tinha uma livuzia. Livúzia? Não sei o que é isso. Livuzia ou livúzia? Ana, pelo que eu entendi, livuzia, não sei como que fala livuzia, livúzia, é um termo utilizado pelos interioranos para se referir a uma alma, espírito ou alguma outra coisa sobrenatural. Entendi. José foi aconselhado por Dona Maria a ir com mais frequência nas missas e oferecê-la a alma de seu irmão. Disse também para José conversar com o Padre Pedro, muito conhecido na região, para ele ir até a fazenda lá, fazer umas orações. Padre Pedro, já de idade avançada, era muito respeitado na cidade e concordou em visitar a antiga fazenda da família Mareses. Durante a visita do Padre, José contou tudo o que vinha acontecendo desde que chegou na cidade e estava morando na fazenda. Não tinham paz e muito lhe entristecia ver os seus filhos e a sua esposa adoecidos por algo que não tinha uma explicação certa. Como todos daquelas proximidades comentavam, o Padre Pedro também ouvia muitos comentários sobre as maldades que Juliano Mareses praticava. Era muito afamado por maltratar e humilhar seus empregados e por serem piedosos com os animais da fazenda. Conta-se até que ele agredia sua esposa e seus filhos. Sua ganância era sem medidas. Quanto mais ele tinha, mais ele queria ter. E para isso não se importava em tirar as pedras que surgissem no caminho dele. E como ele mesmo dizia, Dinheiro dá poder ao homem, protege e enobrece. Não foram uma ou duas visitas do Padre para fazer orações na fazenda. Foram várias, várias visitas até que as coisas pudessem voltar ao normal. E o Padre Pedro dizia que quando a pessoa faz muita maldade na vida, não segue a luz até que haja muita oração e principalmente perdão. O perdão de Deus e daqueles que sofreram com as suas maldades. Padre Pedro disse também a José para que ele rezasse pela alma de Juliano e de sua mãe, sempre que possível. E que os perdoasse, pois o perdão é libertador. E somente assim ele poderia viver em paz, livre das más lembranças e dos fantasmas do passado. Bom, infelizmente algumas pessoas se apegam tanto ao dinheiro e demais bens materiais que esquecem até da lealdade que deveriam ter com seus familiares. E às vezes essa ganância e apego torna-se algo que vai além da vida, tirando a paz de quem ficou e a paz em espírito que deveria ter. PS. Dona Maria era minha avó materna. Trabalhava para a senhora Elidia e levava minha mãe, que na época era criança, para a fazenda da família Mareses, pois não tinha com quem deixá-la. Eu tinha três ou quatro anos quando a minha avó faleceu. Segundo a minha mãe, a avó Maria, pouco tempo antes de morrer, falou que conhecia muitos segredos daquela família, mas que era melhor levá-los consigo, pois não queria causar desordem na vida de ninguém, principalmente na vida da minha mãe. Então, Ana, esse foi o relato contado pela minha mãe. Tentei deixá-lo bem explicado conforme ela me contou, mas às vezes acontecem uns erros na escrita, né? E desculpem por isso. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços a você, Ana, e a todos que acompanham o canal Assombrado. Fiquem com Deus. Muito obrigada, um beijo para você. Não, imagina que está muito bem escrito. E... Eu acho que está cheio de gente desse naipe aí, que é tanta ganância que cega, a pessoa fica cega. A pessoa fica cega por tudo, 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 tudo. E aí, quando ela morre, ela continua com esse negócio, continua do mesmo jeito. A pessoa não tem um clique a hora que morre, tipo, ai, morri, nossa, eu serei santo, vou me arrepender de tudo. Não sei, talvez aconteça, mas eu acho que se a pessoa é ruim, vai morrer, vai continuar ruim. Se é boa, beleza, morrer... Mas, esses casos, muitos casos de assombrações, inclusive, principalmente em casas, fazendas, pode ser dos donos, dos ex-donos, coisas assim que não conseguem desapegar daquele bem material. Que é dele, é dele, não pode ser de mais ninguém, porque fui eu que fiz, é o que cuidava, é meu, é meu. E aí, morre, não consegue nem ter paz, porque tem que ficar aqui assombrando quem quer que chegue perto dos seus bens. Não só com casas, mas, às vezes, a gente vê com móveis, objetos. E aí, curtiram os relatos? Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de fazer uma visitinha lá ao canal de corte, se inscreve lá também, você pode acompanhar relatos aí antigos do canal, relembrar relatos. E também aguardem que logo mais a gente volta com a nossa programação normal, tá bom? Estamos aí descansando um pouquinho, mas já já a gente volta, beleza? Beleza? Combinado? Te vejo logo mais. Beijos e fui!